E aí, seus? Não presta atenção nos piques e bans e acaba pegando um ADC com emblema tanque e caçar pra fazer mid. Já pensou, velho? Mano, é tipo um ornitorrinco, tá ligado? Eu falei, olha, o que que eu tava aqui? O Aguiar falou, velho, será que sou eu, tá ligado? Mas não é, velho. Graças a Deus, não é, velho. Mas pra fazer essa play, eu tô junto com o Size Mobília e com o Aguiar, os dois que tem canal, não é Size Mobília, tá, galera? É Size Mobile. Então dá uma pesquisada aí, mas se chama Size Mobília. Dá uma pesquisada aí, os dois que tem canal, beleza? E vamos nessa, velho. É, mano, é fundo do poço, é Size Mobília. Mano, Size, já foi o tempo em que o canal do Size era sério, tá ligado? Meu canal ainda é sério, velho, confia. Mano, eu quase faço bota de penetração mágica aqui. Beleza. Não adianta eu tentar resetar o Gloo, porque eles vão começar no Red, então... Mas eu vou ver aqui, mano. É uma carinha, né? Ah, eles vão começar a Red, real. E eu errei o bagulho, mesmo se ele tivesse ali, não ia ser... A incompetência como vai, velho. Mano, você já tá subindo. Mano, eu tirei o Red da Karina. Não roubei, eu puxei ela e o suporte dela formou o Red. Ó lá o S de Red. Meu Deus, velho. Tem um S de Red, mano. O que aconteceu, galera? Na hora que ia terminar o Red, eu puxei a Karina e o S deu um ataque básico, tá ligado? Mano, não é possível, velho. Era o Mamute, mas parece, viu, mano? Deu nada, velho. Nossa, consegui! Foge! Resetei. Resetei. Tinha três caras batendo na parada. Mano, eu consegui puxar, velho. Fiz minha parte, galera. Eu tirei o Red da Karina e resetei o Blue. Só que meu time já morreu lá na side. Não, ele começou ganhando e conseguiu perder. Olha o farm da Karina. Seiscentos, velho. Nice, mano. Nice. Mano, tem assim. Não consigo. Beleza. É, eu fui sincero, né, velho? Eu podia falar beleza, mas não, não vai dar. Já usei cem por cento que eu poderia nessa partida. Eu usei cem. Mano, acabou a partida pra mim. Tudo que eu tinha que acertar, eu já acertei. Maluco, vamos passar aqui, ó. Eita, olha a gangue do pirulito. Ela tá de Blue? Tá. Tá de Blue, tá sem Red. Bom predict ali. É, então foi boa. Foi. A execução nem tanto. Vai morrer de novo, maluco lá. O Bane já viu que... É, mano. Ele começou a ganhar, mas até agora tá perdendo, velho. Já viu que o Bane respirar não é o forte dele, né, velho? Não consegue. Acertei, hein, Saize? Jogou bem, mano. Que isso, velho. Mano, eu tô preparado, velho. Pra o que der e vier, velho. Tá feliz hoje, noob? Não. Ah, beleza. Eu tô dando o meu melhor, velho. Embora o meu melhor às vezes, parece meio ruim. Não, mas dessa vez o seu melhor tá sendo o seu melhor. Resetei o Red. Resetei o Red. O menino tá inspirado, velho. Resetei o Red. Opa. Olha o Argus aqui. Ele não consegue ultar, eu acho. Ele consegue ultar na minha ult, velho? Isso é roubado, hein, mano. Boa. Posso virar aí contigo, ali, velho. Ah, não. O Benino não vou, né, sem querer, não. Vou pegar meu Red. Pode ir, pode ir. Cara! O maluco tá blue aqui, eu tenho certeza, velho. Com certeza. Boa, velho. Você só lá e lá. Não, mas o mago mata. Ah, e o mago tô no blue. Mas resetou o blue. Oxe, eu me expliquei. Eu confiei tanto na Muntu, velho, que eu só apertei o puxão, tá ligado? Eu puxei o bichinho da jungle lá de trás. Foi? Não conseguiu, conseguiu. Eu me mato pra ti aqui, velho. Mete o pé. Tamo junto. Ô, confia aqui, ó. Aqui dá bom. Aqui, ó. É que os malucos ficam atrás dos Minions, né, velho? Pera aí. Deixa eu resolver isso aí. Rapaz. O mago acertou o bagulho. Bonito agora aqui, velho. Vou pegar aqui meu blue e tá aqui o torto. Sai zanderizando o vídeo no Discord e é muito engraçado, velho. Tá bugando a minha voz? Só às vezes. Tipo assim, tu fica um pouco em silêncio. Daqui a pouco vem a voz assim, ó. Vou ter o blue, galera. Tô torto. Tá ligado? Tô aqui, tô aqui. Eita. Rei de propósito. E aí, caçar. Boa nuvem. Ah, eu ainda deixei a kill, velho. Deixa eu ir base. Vou clicar o Aguiar, que o Aguiar tomando uma surra lá, velho. Nossa, é o Aguiar bot, velho. Desculpa, Aguiar. O Aguiar é bot, é. Eu tinha focado melhor aí. Desculpa, Aguiar. De boa. Eu tô indo aí, eu tô indo aí, Aguiar. Se quiser ir base, eu seguro a torre, velho. Vou defender a top, senão cai, mano. Nossa, você acerta. Eu achei que eu ia pegar, velho. Tá esmeralda aqui, ó. Eu viro nela, Guiar. E aí, família. Porque eu bem esqueci da top dele. Ai, luta, mago. O mago não ultou, irmão. Ele tá sem ult. Nossa, velho. Aqui, ó. Aqui, Rai. Morri, morri, morri. Nossa, velho. Tentar pegar esmeralda, eu me ferrei. Desandou muito. Velho, o Bane esqueceu da top dele, cara. Isso quebrou nossa rotação. Porque eu tive que ir lá em cima de um pá. Aí eu já me desgrudei de você. Eu correndo aqui. Vou meter um ult nele aqui, ó. Ô, ele tinha ult. Como é que o Bane morreu pra um cara que o cara não ultou, velho? Na torre, Bane. Como é que o Bane morreu pro Argus e o Argus não tinha ultado, velho? O ult não voltou. Não, mas não pode ter voltado em 10 segundos. A ult, ele tomou o buff na redução da ult. Eita, Montum. Que isso? Ó, o Bane fazendo a jungle e em vez de puxar a torre, velho. O Aguero tá conseguindo trocar coisa meio já. Vou colocar torto. Olha o mil farm, velho. Ô, Montum. Por que isso aqui, velho? Ó o farm do S, senhor e o meu. Ué? Ué? Vem, vem. Manda figurinho, otário. Tomei o beat aqui, ó. Não me sai daí, pão. Vai ficar tomando ali da torre, tô. Eu vou givar lá, velho. Vem aqui, mano. Cara, cadê o... O... O Bane já morreu, o Bane já morreu. Bora, Gare. Não, ele não leva nem a pau. Ah, já era. Bane fez. A early game, velho. Fez. Corre, Gare. Corre. Eu viro nela, hein, velho. Confia? Tô doido pra virar, bora. Bora. Aí, Gare. Não dá uma cape que o Nubi tá aí, mano. Eita. Bora, Gare. Bora, bora, bora. Ela morre. Gira aí. Calmou que pode ter gente aí, velho. Jogou o fim, né, Guare? Olha, olha. Gente, o Bane tá formando meia jungle e abandonando a top dele, né? Pra fazer a front, a gente precisa sair. Calma. Curtiu, né? O ult com... O ult com o puxão com o flash. Nossa, essa voz. Eu tenho ult, velho. Se a Karina entrar aqui, eu ulto nela. O que tá acontecendo ali, velho? Nosso mago. O que é isso, galera? Calmou, calmou. Sei lá, mano. Tô pra cima aqui. Vamos. Vamos segurar aqui, velho. Vamos se apegar à nossa fé, velho. Olha o Bane fazendo blue. Ah, o Bane fez o blue, velho. Do Raya. O Bane acabou contigo, mano. Ele realmente tá troll. Sai, sai, sai. Não dá. O Bane formou teu blue. Olha lá o Bane de blue. Ele tá troll, velho. Ele realmente tá muito troll. Olha lá. Ah, não acredito, velho. Mó PT legal pra jogar. O moleque pegou o Bane do jungle dele. Fale que eu sou agora uma fã, né? Entra ali, Guerra. Entra ali na moita, Guerra. Isso aí. Segura o red. Sai, tá sem blue já. Tem que segurar o red. Corre, Sisi. Do nada, velho. Um red embaixo da toa. Tem Lorde aqui, velho. Galera, tirar o blue do Raya, mano, é muito troll. Muito. Tipo, ele arregaçou o Raya. A gente começou, né? Pô, Noob. A pena que é o Argus, velho. É, ele vai ultar. Chatão. Mas tirou uma ult do Argus. Tu mata, eu acho. Eita, não matou, mas tá bom. Por pouco, velho. Tá bom, tá bom. Tirou uma ult dele, né, velho. Nossa, o Mago acertou. Vira, vira, vira. Volta, Malu. O XS tá curando muito. Vai que dá. Eu tenho ult em 5. Continua. Eu tô sem vida. Eu tô muito dando a ult da Esmeralda. Ai, não peguei. Aqui, galera. Aqui. Ai, o time não veio. Eu tô sem... Olha a minha vida, mano. Não, tá de boa, tá de boa. Ele vai ter ult. Se ele veio pra cima, ele tem ult. Espera, Sisi. Boa, consegue sair? Boa, só isso. Não era pra ter puxado. Corre. Corre o quê? Eita, e essa cura do Ex, mano? Você viu? Mano, curou tipo mais 60% da vida do cara, velho. Insta, tá ligado? O Ben sabe digitar, velho. Achei que era um cachorro. Ah, droga. Morri. Não consigo sair. Só que a Karina não é sem head, mano. Segurar a Alice. Só que o Ben tem que ajudar, né, velho? Fazer mais uma defesa mágica. Lá é muito dano mágico. A Esmeralda, a S... Ah, só um dano AD, na real. O Mago morreu, eu acho. Não, boa. Jogou bem. Ah, isso aí. Não mata, mano. O S não deixa de matar, não. Olha lá o bot, mano. E olha o Ben. Olha o Ben. Olha o... Meu Deus. Não vou que eu tô sem vida pra defender. Aí a gente pergunta, o cara que tá trolando é culpa da Montung que colocou um gême com a gente? É. Pior. Aliás, Aguiar, eu não gostei muito da tua postura, não, velho. É Lorde, mano. Nosso time tá moscando, ó. É, mano. Eu tô aqui tentando segurar esse Esmeralda aqui, velho. É, mas se matar ela, tá bom. Confio. Tem que formar esse bagulho aí, Aguiar, boa. Mano, se quiser vir aqui... Doze minutos. Sai do meu blue, cara. Sai do meu blue. Sai do meu... Eu tô sem caçar, velho. Sai, velho. Valeu, não. Valeu. Ah, mas ele é... Ah, eu tentei resetar, velho. Relaxa, mano. Aqui, ó. Gastote, gastote. O Cyclops. Só vira, só vira, só vira. Tô no oeste, eu tô no oeste. Não dá, velho. Bora, 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 Lorde. Eu fico base, eu vou base, eu vou base, eu vou, Aguiar. Eu tô sem vida, eu vou contigo pra ir pra vida. Inicia, Lorde. Eu tô com a E, pode... Inicia e a gente já vai aí, Aguiar. Chegando aí, Aguiar. Continua, continua. Vou tirar o ult dele aqui, velho. Ó. Deu pra tirar. Tá sem ult já o Argus. Boa. Só vira um Lorde. Ai, velho. Quase peguei o Estes, velho. Olha o Bane, mano. Ele não limpa a lane, velho. Mete o pé, galera. Briga não. Eu não vou conseguir sair, porque a outra já tava em mim aí. Ah, era pra ter saído, brother. Nossa, saiu, 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 saiu. Tô com vocês, velho. Bora brigar ali. Primeiro o da ult. Bora, 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 bora. Macalina. Peguei. Eu tenho quarta-cura, mano. Tô em cima dela aqui, ó. Eu tô de quarta-cura já. Ah, não, mano. Tava por causa do... Mano, não vai dar, velho. Não vai dar. Vou pegar meu... Não, o Aguirre mata. Deslogar. Mata, Uta. Eita. Boa, Gui. O Lorde vai dar cabeçada ainda. Ah, eu achei que ele ia pra lá. Bora que dá, bora que dá. Os Minion aqui pra limpar logo. Bora. Dá GG. Ganhamos, velho. GG, GG, GG. Cara, como que a gente ganhou isso aqui, velho? Caraca, velho. Mano, não tem cabimento a gente ter ganho isso aqui, velho. Se vê o replay, nós perde, velho. Acho que nós merece, velho. Merece, velho. Agora, injusto o Bane ter ficado ouro, velho. O maluco trollou o PT inteira, velho. Nossa, mano. Realmente. Aí, tipo assim, ele deu o dano agora pra dar GG no Nexus, tá ligado? Mas, mano, ele trollou demais, mano. Se roubar o Blue do Raya, mano, não pode, galera. O Raya depende muito do Blue. Ele falou aqui, ó. Tu zoando, sendo bruxado. Reporte bem. Eu tô reportando, meu irmão. Eu reportei também. Eu reportei também. Carregados? Eu reportei também. O Vale jogou muito mais que ele. Inclusive, o Vale tá xingando ele ali, ó. Fez nada. Aí vai ter gente que vai falar. Ah, mas ele expletou, meu irmão. Se não é nós quatro que o Vale jogou bem também. Segurar o jogo inteiro. Que dano que ele ia dar em torre, velho. É isso, mano. Caio contra o Midderson Nunes do Paraguai. Tá xingando o cara lá, ó.